Série B, vigésima oitava rodada, duelo no interior de São Paulo do Novo Horizontino de Eduardo Batista e o Ceará de Wagner Mancini. E o time da casa abriu o placar com César no segundo andar logo aos oito minutos. Aos vinte e cinco, jogada pelo meio, Adriano Martins até saiu comemorando o que seria o segundo do Novo Horizontino. Só que Rodolfo, o homem da assistência, foi flagrado na banheira e um impedimento confirmado pelo VAR. Logo depois, os donos da casa ainda tiveram mais um gol anulado em lance de bola parada. Passe de Rodolfo novamente e, dessa vez, Liger, na finalização de cabeça, é que estava em posição irregular. O Ceará, no entanto, não conseguiu evitar a elasticidade no placar. No domínio da partida e ainda antes do intervalo, o Novo Horizontino não só ampliou no cruzamento de Douglas Baggio para a cabeçada de Aylon, Como também chegou ao terceiro gol, triangulação pela direita, fogo amigo de Luiz Otávio na trave e, no rebote, Giovanni completou para a rede. No segundo tempo, a torcida no Ismael de Biasi comemorou mais uma vez e aí gol contra mesmo, na infelicidade do zagueiro Thiago. Os cearenses amenizaram o prejuízo nos acréscimos do jogo em jogada individual de Eric. Final 4x1. O Ceará é o décimo na tabela com 41 pontos e o Novo Horizontino com 48 fecha o G4. Impressionante a campanha do Novo Horizontino, hein? Muita gente falava, ah, não vai dar, não vai ter fôlego para chegar. E está indo aí, Eduardo Batista com o seu Novo Horizontino está indo. É igual o Botafogo na Série A, né? Não vai chegar, não vai chegar, daqui a pouquinho tem meio o campeonato, Botafogo campeão. É o Novo Horizontino desde o início, ali no G4, sai do G4, volta do G4. Que grande resultado, né? E a gente percebe que o time do Ceará, apesar que da estreia do Agnes Mancini, aquele jogo contra o Criciúma que nós transmitimos aqui na tela da Band, foi muito bem, depois teve uma sequência, mas ontem um jogo de fato para ser esquecido do Ceará. Eu vou afirmar e vou continuar com a minha opinião. Eu acho que o Novo Horizontino não sobe. Não sobe? Não sobe. Vou ficar até penúltima rodada falando, porque eu conheço esse time. Agora que está bem, está bem para caramba. E que está muito bem dirigido é fato, isso não dá para discutir. Eu não estou discutindo isso, nem técnico, nem momento, nem competência. Agora, se você olhar o time, é uma coisa difícil de acreditar como é que esse time está fazendo uma campanha para estar em G4. Mas esse é o futebol, né, Batista? É, o futebol é assim, né? Parece ontem, time milionário do Al-Ilau, suando o sangue lá, conseguindo o último momento, um empatinho, um time bilionário contra um time modesto, né? Então, o futebol tem dessas coisas. O futebol permite isso, né, Batista? É, não é o peso do dinheiro. Claro que com o peso do dinheiro, contrata grandes jogadores. Mas tem que ver o que o jogo vai falar. Vamos dar uma olhada aqui na tabela de classificação. Os quatro primeiros, Vitória, Guarani, Esporte e Novo Horizontino. Olha como está embolado o negócio, ó. O quinto colocado é o Criciúma, tem 48, mesma pontuação do Novo Horizontino. Juventude, 47. Vila Nova, 46. Atlético Goianiense, 44. Se me permite, uma rodada pode tirar o time do G4 e colocar um outro time no G4 ou dois. Considerando que os times precisam de 65, que essa é a conta que a gente está fazendo, não é? Guarani, por exemplo, precisa de 50% dos pontos daqui para frente. Que é a média, né? Mais ou menos, 65. Eu acho que o Atlético Goianiense tem mais uma rodada ainda para respirar. Isso considerando que os quatro que estão liderando o campeonato não vençam. que algum deles empate. Se o Atlético Goianiense não vencer, e os quatro vencerem que estão na dianteira aí, você pode tirar do Atlético Goianiense para baixo, que ninguém tem. Tem chance matemática, mas não chega mais. Sabe por quê? Não vai fazer sete vitórias em dez jogos, Batista, para chegar a 65 pontos. Só um detalhe do Novo Horizontino. Certo, Bárcio. Já tem 15 vitórias, concordo contigo. Tem 15 vitórias, número superior ao Esporte e o Guarani, que ocupam a segunda e a terceira colocação. Criciúma e Juventude também. Só o Vitória tem 16. Ele tem 15 vitórias, que é o primeiro critério de desembarque. Sim, o Criciúma e Juventude tem 14. Veja só, são 15 vitórias e 10 erros. É um time que não tem muito de empatar, não. Foram só três empates. Ou perde ou ganha. Mudando a página, vamos ver aqui a página de dentro. Ó. Os times que estão aí no meio da tabela, né? Não sobem, nem descem. Ou há outra coisa que pode acontecer na próxima rodada. Se o Guarani ganhar do CRB, também, como eu estou falando, o Atlético Goianiense, tira praticamente a possibilidade, qualquer possibilidade do CRB de tentar sonhar. E o Ceará também que joga aí fora de casa contra a Chape. E agora a ponta de baixo, o Z4. Chape abre 27, Tombense 25, Londrina e ABC completam aí o bloco. Ó, ABC convenhamos, né? Tem 30 pontos ainda em disputa. O ABC que vem a Campinas, né? Na penúltima rodada, pegar o Guarani. Exato. Londrina está bem encaminhado. Tombense tem chance. E a Chapecoense também. E a Chapecoense também.